E aí, você é uma pessoa feliz? Já parou pra pensar nisso? Só uma pergunta tão importante? Eu vou falar isso no vídeo de hoje. Essa é uma das perguntas que eu ouço muito no consultório. A pessoa me fala Puxa, Fred, como que eu vou saber se eu sou uma pessoa feliz? A primeira coisa importante é diferenciar felicidade de alegria. A gente confunde muito essas coisas. Felicidade é um estado de espírito. Ele é mais complexo. Ele depende de muitas variáveis. Alegria é uma emoção passageira, ou seja, ela é uma reação de conquista a algo que aconteceu naquele momento. Então, uma criança pode ficar alegre por ganhar a chupeta, uma pessoa pode ficar alegre porque ganhou um dinheiro, mas isso não necessariamente torna ela feliz. A felicidade é algo muito mais complexo. Isso quer dizer, na prática, que tristeza não é o oposto de felicidade. Uma pessoa pode ser uma pessoa feliz e estar alegre. Uma pessoa pode ser feliz e estar triste. Perdeu alguma coisa? Um ente querido faleceu? Ela é feliz, mas ela está triste naquele momento. Ou seja, o que se opõe à alegria é tristeza. E tristeza e alegria. Felicidade é algo maior. É como se fosse o céu. A tristeza e a alegria são as nuvens passageiras que se colocam naquele céu. Então, como que a gente pode saber se a gente é feliz? Segundo a psicologia positiva, existem quatro sinais que podem ajudar a gente a perceber se a gente é realmente feliz. O primeiro traço é se a gente está engajado em alguma coisa que é maior do que nós mesmos. Ou seja, quando a gente está dedicado a algo que vá além da nossa felicidade, além do nosso bem-estar, além da nossa alegria, isso é mais duradouro. Isso é algo que faz com que você se sinta mais pleno na sua vida. É algo muito mais amplo do que você mesmo. Então, quando você está engajado em alguma causa, por exemplo, isso é um fator que precipita a felicidade. Lógico que não garante. O segundo aspecto é se você tem relacionamentos pessoais gratificantes, recompensadores e nutritivos. Porque a base da vida são as pessoas, as relações que a gente constrói. Então, se você tem relacionamentos tóxicos, pessoas que estão sempre como se fosse um urubus voando em volta da carniça, isso pode ser um fator que precipita a infelicidade. Então, cultivar relações nutritivas, interessantes, importantes, que tragam um estado de espírito mais relevado, vamos colocar assim, essas pessoas, essas relações têm um fator de precipitação, de felicidade. Um terceiro elemento é um sentido de vida, um propósito pessoal, algo que vá em volta da comunidade que você habita. Então, aquela história de ninguém é feliz sozinho, isso é verdade. Porque, na verdade, quando você troca algo com os outros, quando você tem esse propósito pessoal de beneficiar a comunidade que você vive, que está em sua volta, seja a vizinhança, a cidade que você vive, o país que você vive, esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento a um grupo, a uma coletividade maior do que os seus interesses, também são fatores que precipitam a felicidade. E um quarto fator é a sensação de realização em vários aspectos da sua vida. Ou seja, não adianta você ser uma pessoa só realizada em um único aspecto, porque isso é muito frágil. Se esse aspecto acaba, você fica em frangalho, sua felicidade é muito frágil. Então, não adianta você estar bem profissionalmente e não bem nos seus relacionamentos, ou não bem com você mesmo. É importante que você esteja bem com você, realizado profissionalmente, ou em questões intelectuais, realizado nos seus relacionamentos, porque é como se fosse uma base que sustenta a sua felicidade de uma maneira muito mais sólida. Isso, sim, traz para você uma sensação de felicidade. Quando você sente que sua vida está em constante expansão. Isso quer dizer que, se você vai envelhecendo, isso não é um fator de infelicidade. Se, de repente, você tem perdas ocasionais, perdas momentâneas, seja de pessoas, ou de coisas, ou de posições, isso não vai roubar a sua felicidade. Isso vai deixar você triste. E a tristeza é uma emoção passageira. Diante da morte, você não necessariamente vai estar infeliz, porque você pode estar perdendo a vida, mas você segue feliz porque você tem um senso de engajamento, de algo maior, de relações nutritivas, e de que você está contribuindo, ou que você contribuiu na sua vida. Veja como felicidade pode estar presente em vários aspectos da nossa vida, mesmo aqueles difíceis. Espero que eu tenha te ajudado a entender se você é uma pessoa feliz, ou como construir esses passos de felicidade. Se você gostou desse vídeo, curta nas redes sociais, compartilhe, marque uma pessoa querida que você sabe que poderia se beneficiar desse tipo de informação. Se inscreva nesse canal, é muito importante. Participe dos comentários, deixe seu comentário, faça perguntas, escreva, sugira novos temas. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre personalidade e psicologia, é só entrar no site amentehumana.com.br, amentehumana.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.